Olá a você que acompanha a programação de qualidade da nossa TVA. Começa agora o edição extra dessa semana. O programa é dedicado a analisar, noticiar, aprofundar, debater os principais temas discutidos e analisados pelos deputados estaduais, pelos 40 deputados estaduais durante a semana legislativa. E para abrilhantar o nosso programa estão conosco a Maria Helena Pereira e o Fábio Gadotti, mariahelenajorn.com.br e o Fábio Gadotti do site fabiogadotti.net. Maria Helena, suas considerações iniciais, suas boas-vindas. As boas-vindas a vocês em especial, Fabi. Lemos, ao Fábio Gadotti, os colegas, se a gente não se encontra por aí em eventos, pelo menos a gente tem um encontro agendado aqui de vez em quando, a gente cruza os três nesse debate, que é tão bom. A cada semana a gente poder passar limpo aí os assuntos que foram mais destaque no parlamento catarinense, que eu sempre repito, já é uma frase de efeito, mas que influenciam e muito na vida de todos nós catarinenses. Então, por isso que é muito importante as pessoas acompanharem, acompanharem conosco, fazerem as suas análises e saber realmente o que está acontecendo na nossa Assembleia Legislativa. Boa tarde, obrigada pelo convite. Fábio Gadotti, suas boas-vindas e considerações iniciais, meu amigo. Prazer em revê-lo. É um prazer, Fabián, estar sempre participando aqui do Extra. É um prazer te rever, Maria Helena, nem que seja virtualmente, como você falou. E é sempre uma oportunidade aqui de a gente estar contribuindo de alguma forma para elucidar, esclarecer, enfim, fazer algumas reflexões sobre os principais temas discutidos durante a semana pela Assembleia. E são temas relevantes que fazem diferença no dia a dia das pessoas, então é importante participar e tentar contribuir de alguma forma. Sem dúvida, a vida dos catarinenses passa pelo Parlamento Estadual. O primeiro tema que vamos debater hoje é sobre comércio. A Comissão de Economia debate novas formas de comércio com o presidente da FCDL. A integração entre o comércio de varejo físico e o comércio virtual foi tema de debate na Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação. A convite do presidente do colegiado, deputado Jair Mioto, do União Brasil, representantes da Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticos de Santa Catarina, a FCDL-SC, o Nildo Dal Bosco Júnior, apresentou projetos da instituição, estatísticas e ações futuras. A união ocorreu na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A FCDL coordena nada mais, nada menos que 209 Câmaras de Dirigentes Logísticos, CDLs, e possui mais de 40 mil associados. Em sua manifestação, Dal Bosco reconheceu a atuação da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio, coordenada pelo deputado Nilson Berlanda, deputado Maria Helena Nilson Berlanda, que, aliás, é empresário do ramo varejista, de comércio varejista, e quem de nós nunca precisou de um serviço da FCDL, sem falar do comércio, um tema fundamental que permeia a vida de todos nós, né? Não, e é uma coisa que interessa a todos nós, porque quem de nós já não vai fazer uma compra, tem aquele contato direto com os lojistas. Muitas vezes compramos porque queremos, porque ninguém nos vende, e eu com isso quero dizer que faltava realmente, talvez, uma visão em termos de federação, da importância de unir essas CDLs, de criar ações conjuntas, e eu até já aproveito para, de início, dar os parabéns ao presidente da FCDL, o Nildo Dal Bosco, que tem realmente desenvolvido uma série de ações, de programas dentro da federação, que aproximou mais essas CDLs, consequentemente externou mais os problemas que cada região vive, para fortalecer ainda mais o comércio logista, e discutir essas ações, discutir os problemas e buscar soluções conjuntas. Alguns não são problemas, são mudanças de comportamento, como o próprio e-commerce, que mexeu com as relações de consumo de todos nós. Quantas vezes também, ao invés de irmos à loja, acabamos comprando para um site, comprando online. Então, até que ponto o comércio tem que deixar isso acontecer e simplesmente desativar unidades? Ou, ao contrário, a manutenção da loja física ainda é importante, porque muitos consumidores ainda preferem ir lá, ver a mercadoria e levar embaixo do braço, literalmente? Então, são relações diferentes de mercado e tudo isso tem que ser compartilhado com quem está um pouco mais à frente nesse tipo de negócio, quem está sentindo o problema na base. Então, eles estão realizando aí uma série de encontros regionais que esses assuntos têm sido discutidos e eu acredito que a federação e as CDLs, com certeza, saem bastante fortalecidas e a gente ainda vai falar sobre isso, com certeza. Fábio Gadotti, a Maria Helena já deu um teaser, já deu um briefing do ponto desse debate que está sendo, que aconteceu na Assembleia, mas que acontece no dia a dia, mundo afora, na questão do comércio. Comércio físico, comércio eletrônico. O eletrônico vai matar o físico ou os dois vão sobreviver, Gadotti? Primeiro, eu gostaria de empatizar a importância desse diálogo. O setor, o varejista e a Assembleia Legislativa, que tem representantes ali, você falou do deputado, por exemplo, o deputado Berlanda, é importante ter esse canal aberto, esse diálogo branco e permanente para a discussão das principais demandas. É bom lembrar também que o comércio, uma varejista em Santa Catarina, é muito forte, tem 365 mil diretos atualmente, dados bem recentes, é um número bem significativo, bem importante. E o comércio varejista tem algumas demandas já históricas, que não são só do comércio varejista, mas de quem empreende de forma geral, que é pedir ao Estado, ao poder público, enfim, que atrapalhe cada vez menos, e que criam mecanismos para que se crie um ambiente cada vez melhor para empreender, com menos burocracia, com menos postos, enfim, com regras mais claras, então, essa tem sido uma pauta. E, ultimamente, também, eu percebo, há uma forte discussão no sentido de equilibrar comércio local, comércio virtual, que tem para ficar, isso nem se discute. Recentemente, P Comércio, FCDL e CDLs locais, lançaram a campanha Comércio Local é Legal, foi um ano em julho, meados de julho, que é justamente o objetivo de fortalecer o comércio local. É isso que a Marielena estava falando. Existe um público consumidor que, apesar de... que não compra online, prefere comprar em lojas físicas. E outros que compram online, mas em determinados produtos, preferem ir na loja física, pela peculiaridade, pela característica da compra, preferem a loja física. Então, há uma preocupação nesse sentido. Uma percepção que o comércio virtual vem para ficar, que faz parte do dia a dia das pessoas, cada vez mais, mas também a preocupação de valorizar o comércio físico, local, o que também é importante, sob o ponto de vista de cidade, de movimentação das pessoas circulares, de cidades mais vivas, enfim. Tem toda essa dificuldade também. Não só a econômica, para os estabelecimentos comerciais. Maria Helena, fiz a pergunta para o Gadotti, reta para ti também agora. O eletrônico vai matar o físico, o comércio, ou os dois vão conseguir conviver harmoniosamente e complementarmente? Bom, eu sou do tempo que veio a televisão e a gente achava que o rádio ia morrer, depois veio a internet e vai acabar com a televisão, e assim vai, e os veículos online, enfim, estamos todos nós aí felizes e sobrevivendo, e com uma maravilhosa convergência de mídias. Então, eu não acredito em morte de ninguém, eu acredito em adaptações e mudanças importantes para se manter fortes, mas essas mudanças, eu acho que partem também de um setor fortalecido em termos de cobrança de ações governamentais. E eu vou dar um exemplo. Eu não costumo muito ir ao centro da cidade, gosto muito daquele passeio no sábado pela manhã, ensolarado, e dar uma olhada no mercado público, encontrar alguns amigos, e é claro, dar uma olhada nas lojas, porque mesmo que eu vá comprar online, o primeiro contato é o olho, é ver físico, depois até posso pesquisar. E eu fiquei muito impactada em algumas regiões do centro da cidade com a grande quantidade de lojas fechadas. E isso me preocupou bastante, e é claro que tem aí um viés muito importante chamado segurança. Muitos lojistas desistiram pós-pandemia, também tivemos a pandemia, mas muitos desistiram de manter os seus estabelecimentos abertos ao público pela questão da segurança. Muitos ao abrir suas lojas, primeiro tem que lavar suas calçadas, enfim, viram abrigos de moradores de rua, outros simplesmente pela segurança mesmo, medo de assaltos, enfim. É uma série de coisas que a gente tem que agir e o setor tem que realmente fazer quase que uma exigência de ações nesse sentido. Porque realmente eu me coloco no lugar de qualquer lojista em uma dessas ruas que eu acabei passando no centro de Florianópolis, que realmente não resiste a esse tipo de prática, esse tipo de medo que acabam tendo. Então, acho que passa assim. A Assembleia foi muito feliz em trazer o debate sobre o comércio dentro do Parlamento, por meio dessa Comissão de Economia, porque a gente tem que dar visibilidade a isso, a importância do comércio na geração de empregos, na geração de renda, de oportunidades, o que representa o comércio para a grande maioria dos municípios. Eu que trabalho com municipalismo, sei disso, também a prestação de serviços, não só o comércio. Mas, enfim, então a ação desses poderes, eu acho que é muito importante. É um setor que nós temos com todas as mudanças que estão acontecendo e que vêm por aí, por certo, com a própria evolução dos tempos, mas fortalecer porque eles são fundamentais e garantir, de alguma forma, o sustento, vamos dizer assim, desses estabelecimentos. Não sei se você se concorda comigo, é um desafio. Gadotti, justamente, a Marilene tocou num ponto fundamental, importantíssimo, que é a questão da segurança. Qual a sua leitura sobre a relação comércio, consumidor e segurança? É um ponto fundamental, inclusive, durante essa campanha, lançamento da campanha Comércio Local e Legal, que eu citei há pouco, esse assunto foi levantado também. A importância de ter um comércio vivo, forte, com uma boa clientela, com um bom público, para que haja uma movimentação e que as cidades também tenham essa sensação de insegurança. A Marilene, foi muito feliz nisso. Essa é uma discussão muito forte, especialmente aqui em Pladanópolis, e mais ou menos em outras cidades, destaque também, especialmente as médias, as maiores, que é um esforço, um desafio de manter um centro revitalizado, forte, as pessoas circulando, enfim, e é lógico que tem que ter uma contrapartida. Ao mesmo tempo que os notícias pedem, pedem e exigem, e devem ter segurança para poder exercer as suas habilidades, que tem que ter um órgão público. E quanto mais, por outro lado, quanto mais o comércio, a economia for cada vez mais forte, vai ter mais movimentação, e isso ajuda também a criar uma sensação de insegurança, quer dizer, sensação de uma via de mão dupla. E eu também gostaria de ressaltar, acho importante ressaltar, que essa discussão toda os empreendedores e os comerciantes sabem também, quer dizer, que não adianta só exigir e pedir, eles pedem um ambiente, como eu falei, favorável, que não sejam, que regras que estimulem o empreendedorismo, que estimulem a geração de emprego, que o Estado não atrapalhe, tudo isso que eu já falei inicialmente, quer dizer, tem de lado, acho que tem até essa cobrança, mas ele fala também, que parte muito deles também é a questão da inovação, como em todos os setores, eles também precisam inovar para não perder espaço virtual, tem espaço para todo mundo, mas eles também têm que fazer a parte deles, tirar, inovar, toda hora pensar em outras formas de vender, de divulgar, lojas diferentes, sempre tem espaço para inovação. Acho que o Gadot, me perdoe, Fabio, antes de você fazer o próximo questionamento, eu já complementar isso, muitas lojas, inclusive tradicionais, no mercado, precisam, sim, Gadot, você está certíssimo, buscar essa inovação, ter uma leitura real desses novos tempos, do tipo de cliente que hoje chega aos seus estabelecimentos, estabelecimentos, eu nem vou narrar aqui recentes fatos, mas eu acho que o pós-venda ainda do comércio logista, ele precisa ser melhor trabalhado, muitas vezes querendo atribuir a outras empresas esse trabalho, terceirizando, vamos dizer, acabam perdendo um pouco esse foco do pós-venda, que para mim é tão fundamental quanto a venda, porque se eu receber um pós-venda ruim, eu não compro mais naquele estabelecimento, porque é até uma questão de respeito, né, ao cliente, então você está certíssimo, Gadot, é preciso inovar e qualificar, qualificar desde o atendente que tem que saber, sim, o que está vendendo, e não simplesmente estar ali plantado, esperando um cliente entrar, como eu disse no começo, muitas vezes a gente compra porque quer e não porque alguém nos vendeu, sempre que alguém consegue me convencer a compra, eu compro até o que eu não estou precisando, mas é isso, é um bom trabalho de preparação, né, daqueles que estão na linha de frente atendendo os nossos consumidores, que estamos, claro, cada vez mais exigentes, né, querendo mais, mas o comércio precisa, sim, de todo esse cuidado, o debate é fundamental e a atenção de todos os setores para com o comércio também é fundamental. Muito bem, excelente intervenção, como sempre, Maria Helena. Não esgotamos o tema comércio ainda, o melhor sempre fica para o final. O deputado Berlanda, que conhece muito bem o ramo, profundamente há muitos anos, chamou atenção para um tema polêmico que gerou recente polêmica nacional, inclusive, que é a necessidade, segundo ele, de taxação das grandes plataformas digitais que não têm produção própria no país, elas apenas revendem, né. Gadotti, esse é um tema constante que recentemente envolveu até o presidente da República na polêmica e o deputado chamou atenção. Qual a tua visão sobre essa questão das plataformas digitais, as grandes plataformas digitais de comércio? Os representantes do setor defendem, de modo geral, a taxação para que haja equilíbrio, para que eles tenham competitividade. Acho coerente, acho que faz sentido, é uma discussão que está avançando no país, é polêmica, envolveu, como você falou, envolveu, inclusive, o Palácio do Planalto, o ministro do governo, e eu acho que a gente está caminhando no caminho certo. Maria Helena, tua visão sobre essa chamada de atenção do deputado Berlanda para a questão das grandes plataformas digitais e sua taxação? A taxação, eu acho que ela tem que acontecer, porque chega a ser desumano, para não dizer desonesto, essa competição entre quem está lá no outro lado do mundo, muitas vezes com explorações de mão de obra e que consegue levar para o mundo inteiro produtos bem mais baratos, vamos dizer assim, é desumano essa competição com o comércio que tem que se instalar, pagar impostos, enfim, manter empregos, eu acho que ela tem que haver, gostei quando se falava de uma taxação com valores mínimos isentos, para o pessoal que realmente consegue acessar e fazer algumas compras de valores menores por esses sites mais populares internacionais, mas tem que ter um limite isso sim, não é correto essa competição, não é correto. muito bem, antes de encerrarmos o primeiro bloco, ainda mais uma notícia sobre o comércio e a reunião na Assembleia Legislativa na Comissão de Economia, o presidente da FCDL também divulgou o evento O Mini Varejo, onde o diálogo, onde o físico e o digital se encontram, O Mini Varejo, onde o físico e o digital se encontram, que vai ser realizado em Balneário Camboriú, de 18 a 22 de setembro no Centro de Eventos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta com a edição extra dessa semana, o programa dedicado a debater, analisar, discutir e noticiar os principais temas e ações dos deputados estaduais durante a semana. Conosco, Maria Helena Pereira do site marialenajorn.com.br e o Fábio Gadotti do fabiogadotti.net Contorno Viário da Grande Florianópolis que já rendeu muito assunto, muito debate, muita discussão, também é assunto aqui na edição extra. A LESC acompanhou a inauguração do Contorno Viário da Grande Florianópolis em uma cerimônia realizada em Palhoça, foi marcada a inauguração do Contorno Viário da Grande Florianópolis, considerada a maior obra rodoviária privada de todo o país e que visa a desviar parte do tráfego do trecho da BR-101 que corta da região da Grande Florianópolis. O deputado Fabiano Dalluz, do PT, representou a Assembleia Legislativa no ato que contou com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de Ministro de Estado, da Vice-Governadora do Estado, Marilisa Bem, entre outras lideranças políticas e representantes de órgãos públicos. Maria Helena Pereira que conhece bem de infraestrutura viária, Contorno Viário, está aberto e funcionando a plenos pulmões. Muito bom, eu acompanhei desde algumas etapas da obra e tive a oportunidade agora de verificar prontos esses 50 quilômetros de contorno viário. Tenho maior esperança de que ele venha realmente a desafogar a BR-101 nessa região aqui da Grande Florianópolis. todos nós sabemos dos inúmeros problemas diários. Qualquer acidente por menor que seja, qualquer carro estragado, isso é motivo para congestionamentos enormes e perda da qualidade de vida das pessoas que vivem nesta região. Por enquanto, pelo que se observa, que eu tenho lido e acompanhado, inclusive, por meio de vocês, colegas também, que escrevem sobre o assunto, ainda não se tem um movimento que se aguarda e que se espera nesse contorno viário. E isso por quê? Porque ainda há um certo temor até dos usuários, não conhece bem o trecho ainda, ainda temos questões de segurança a serem resolvidas, parece que uma audiência em Brasília com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já acenou para a possibilidade em breve de um reforço na Polícia Rodoviária Federal e, quizás, o posto da Polícia Rodoviária Federal, que eu mesmo, como mulher, eu tenho medo de pegar um trecho de 50 quilômetros com quatro túneis sem saber que ali eu tenho uma segurança. Essa é a vantagem, inclusive, de trechos concessionados, né? Você saber que a segurança está ali bem mais próxima, rapidamente, um carro da concessionária de socorro vai ao teu encontro. e nesse trecho a gente ainda teme que isso não aconteça. E eu acredito que com todas essas providências e tal, o contorno vai sim ter essa função para o qual ele foi criado e tão aguardado, é 12 anos, né? Vamos fazer essa conta devida, 12 anos, mas ela está aí, ele está aí, o contorno. Então, eu acho que a gente tem que dar o parabéns a todos que conseguiram levar isso até o fim e fazer com que isso acontecesse. E agora, sim, brigar pelas condições no entorno desse contorno. E eu falo assim, uma preocupação, inclusive, aqui, onde eu também atuo, na área do municipalismo, que é da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, que congrega 22 municípios da região, inclusive os quatro maiores aqui que o contorno corta, é com a ocupação desse entorno. Então, eu já quero levantar aqui de início essa preocupação de todos os gestores e das pessoas que pensam no desenvolvimento em termos de região ou talvez a necessidade do Estado sim se envolver efetivamente, quem sabe aí com uma linha de financiamento para que empresas importantes venham a se instalar nessa área do entorno, investimentos na área habitacional. O que a gente não quer é ver essa área belíssima do entorno, do contorno viário da Grande Florianópolis com a criação de verdadeiras favelas que venham, inclusive, a deixar mais temerosa a circulação nessa região. e, além disso, perdermos a beleza que é essa região, inclusive, devemos pensá-la em termos de turismo, porque é uma região belíssima quando você sai tanto entrando pelo sul ou entrando no contorno pelo norte, a região belíssima que a gente vê. Então, acho que é preciso agora, devidamente inaugurar, buscar essas soluções e ações conjuntas. Eu vejo aí alguns municípios lançando seus planos diretores. Será que não seria um plano diretor conjunto desses municípios da região para pensar isso regionalmente? Então, tá aí, levanto a lebre para vocês conversarem um pouco mais sobre isso. Muito bem. Gadotti, a Maria Helena levantou vários aspectos sobretudo da segurança, do desenvolvimento e a questão dos planos diretores. Mas eu começo te perguntando, já passou no contorno viário? Fábio Gadotti já utilizou a nova via? Eu fui só na inauguração, na entrega da obra, sexta-feira, mas depois não retornei. Agora, as impressões iniciais, eu tenho conversado, quem tem circulado ali pela região, tanto por quem tem circulado, já circulou pelo contorno ou mesmo na BR-101, aqui na Flora Nova, São José Pagosta, as impressões são bem positivas as iniciais. Eu até escrevi um pouco sobre isso, escrito passado, passado essa polêmica toda da entrega, o atraso de 12 anos, as críticas ali na inauguração do presidente Lula, do presidente Melo, o que se versa, enfim, acho que agora a gente tem que virar essa página e entrar na fase de monitorar, monitorar os reflexos do contorno, os reflexos positivos, que espera-se se eles vão se confirmar, se realmente o contorno vai conseguir desafogar a BR-101. Outro ponto, que é a discussão, acho que o contorno, e aí eu concordo em 100% com a Maria Helena, eu acho que há uma necessidade de... Isso vem ganhando força, já foi defendido por algumas lideranças, um plano diretor metropolitano para discutir ações conjuntas, a gente percebe se já é um problema histórico que muitos problemas comuns das cidades da região não são discutidos dessa forma, há uma descontinuidade, depende muito de quem está no terro, não há uma política de Estado, digamos assim, e vai muito quem está na gestão das prefeituras, então acho importantíssimo definir um plano diretor metropolitano que crie regras claras, a ocupação de todo esse entorno, Maria Helena tem razão, para que não haja a ocupação desordenada, para que haja desenvolvimento, para que se tenha controle disso. além disso, eu acho que o contorno, a gente tem que aproveitar o contorno para discutir outras soluções de acesso aos municípios da grande região. Há quem defenda, por exemplo, o deputado Camilo Martins, que já foi prefeito de Pagossa, defende, um corredor exclusivo para ônibus, a própria Arteres, eu já publiquei também sobre isso, estar estudando uma via exclusiva para motos, chamada Pista Azul, já uma experiência em São Paulo em relação a isso, ou seja, a gente tem que aproveitar essa discussão sobre a mobilidade, o contorno de viagem para discutir mais soluções de mobilidade. Muito bem, brilhante, como sempre, com a Dote, a Maria Helena. Maria Helena, o senador Espiridiano esteve esta semana em Brasília com a direção da Polícia Rodoviária Federal tratando da questão da segurança. Foi dito ao senador e noticiado que haverá deslocamento de novos efetivos, novos policiais para tratarem da questão do policiamento, do patrulhamento no novo contorno viário de 50 km. Mas me parece óbvio, quero te ouvir, que deve ser construído um posto permanente da PRF nesse contorno viário, não te parece? Não, sim. E, aliás, vamos fazer aqui um elogio público ao próprio senador Espiridiano Amin que, desde o começo dessa obra, tem acompanhado e nos mantido, inclusive, informados sobre o andamento da mesma. E agora manifestou essa preocupação quanto à segurança no trecho, juntamente com outras lideranças, mobilizou o Fórum Parlamentar e tiveram, então, alguns deputados federais e senadores junto ao ministro da Justiça Ricardo Lewandowski. Há falta de efetivo da Polícia Rodoviária Federal, isso já é sabido, então, com mais esse trecho para fiscalizar, realmente, tem que haver uma ação nesse sentido, tem que lembrar que existe agora esse trecho para fiscalizar e dar segurança, ouve, então, esse aceno de mais efetivo, não sei se tem algum concurso aí que podem ser chamados, realmente, não desconheço essa ação ou como será feita, mas já foi criada essa expectativa pelo Ricardo Lewandowski de que haverá um reforço sem da PRF para dar conta da segurança nesse trecho. E o que as lideranças realmente pediram e estão aí esperando que isso aconteça efetivamente é a criação de um posto da Polícia Rodoviária Federal. É fundamental no trecho, sem dúvida alguma. Fábio Gadotti, por ali vão passar as cargas, já estão passando as cargas, os caminhões de carga, a túneis, é uma estrada duplicada, é fundamental e crucial essa questão de um posto da Polícia Rodoviária Federal no novo contorno. Perfeito, inclusive uma reunião recente convocada pelo Fórum Parlamentar da Fleta de Nense, organizada pelo deputado Balquini, o superintendente da Polícia Federal da Sede Catarina fez um abafo nesse sentido, dizendo que a Polícia da BRF tinha sido esquecida nesse projeto e que impedia, fez um apelo para as lideranças políticas, essa reunião foi a lista para que esse problema fosse resolvido. que ele falou inclusive que faltava bolsões, áreas apropriadas para a instalação da BRF. Mas esse assunto agora veio a pauta, o senador de espiridão está liderando também essa questão, é importante essa menção feita pela Maria Helena, é uma questão importantíssima agora a ser tratada como prioridade no início de funcionamento do contorno viário. Muito bem, vamos para encerrar assunto viário, contornos viários, Maria, a Assembleia sempre acompanhou o tema, assim como o próprio serenor de espiridão a mim, e agora aberto o adolescente, já adolescente contorno viário depois de 12 anos da grande Florianópolis, o deputado Carlos Humberto, assim como outros deputados, já está fazendo uma movimentação para cobrar um contorno viário no norte, que seria a rodovia paralela BR-101, me parece que também urge esse tema e essa nova obra, porque também ali a situação da mobilidade está bastante precária. A BR-101, quando ela foi inaugurada, eu falo isso, a duplicação já estava defasada, a gente já sabe disso, que o Estado cresceria muito naquele sentido, sentido norte, e que haveria essa necessidade de investimentos. Agora, o que me parece, além, claro, do uso do próprio acostamento como via de acesso para fluir melhor o trânsito, isso já vem acontecendo, me parece, alguns trechos, mas me parece assim que as lideranças catarinenses precisam fazer com o pessoal lá de cima. Quando chega no Ministério, chega no governo federal, chega unido, independente de que região da federação buscando uma solução, uma obra como sendo fundamental. Terminou aquela, vão todos unidos, vamos lá agora pedir pela outra. Santa Catarina, a gente tem que ter esse cuidado, porque daqui a pouco é um parlamentar, vai a nível federal, que eu estou me referindo, vai buscar melhorias na BR-101, ok, necessárias, vai outro, precisamos concluir a BR-280, ok, necessário, vamos concluir a BR-470, necessária, muito necessária, mas assim, tem que haver realmente dentro do próprio Estado uma prioridade de ação em termos de liderança, liderança regional que eu falo, lideranças estaduais, porque tudo é importante se a gente for falar hoje de infraestrutura, infraestrutura para Santa Catarina é fundamental, saltam aí os nossos portos precisando ter melhores acessos para o escoamento das produções do nosso Estado, está aí a questão da segurança, mas como eu diria a Jack, vamos por partes, né Fabiano? Vamos por partes, Maria. Fabio? Fabiano, um assunto que é bola da vez e que exige essa mobilização superpartidária que a Maria Helena se refere é o morro dos cavalos, que teve um problema grave em abril, foi citado inclusive nessa reunião do Fórum Parlamentar, vários pediram prioridade para o assunto e acho que é um bom exemplo de um assunto que pode merecer essa atenção de todas as lideranças políticas de todos os partidos, que não interessa só a região, interessa todo o Estado, inclusive do ponto de vista econômico e descoamento da produção. Eu queria te ouvir ainda um pouquinho, Fabio, a tua pincelada sobre a rodovia paralela na parte norte que também está estrangulada na questão viária. Sim, esse é outro assunto que apareceu também na reunião do Fórum e parece que já existe projeto nesse sentido e vai exigir também mobilização política e superpartidária. É um projeto importante e necessário também, com certeza. O deputado Carlos Humberto começou essa mobilização assim que foi inaugurado o contorno viário e sim, esse trecho seria de 144 quilômetros dividido em sete lotes. Quatro desses lotes já estão prontos para a licitação do projeto e outros três ainda estão em elaboração. Certamente, mais uma obra que vai exigir muita mobilização, muita articulação, muita conversa, mas que é fundamental. Muito bem, nós vamos agora falar... E recurso, né? E muito recurso. E muito recurso, Maria Helena, porque são 144 quilômetros. Então, você imagina que isso vai ter que vir também, provavelmente, recurso federal, financiamento, vai ter que ser feita uma mobilização. Mas aí, eu lembro, queria te ouvir um pouquinho, Mariana, antes de encerrar esse segundo bloco. Existe agora o COSUD, que é o Conselho dos Governadores do Sul e do Sudeste. São sete governadores, se não me engano, alguns dos estados mais ricos do Brasil. Uma obra como essa, do contorno viário já entregue e da rodovia paralela, ela interessa aos paulistas, aos cariocas, aos fluminenses, aos paranaenses, aos gaúchos, porque a riqueza passa por Santa Catarina, passa pela BR-101. Poderia ser um belíssimo tema de debate, como tu bem colocou, a união dos governadores e desse fórum para pleitear pontualmente para cada estado. Primeiro, eu quero concordar com o Gadot com relação ao Morro dos Cavalos. Já tivemos aqui, inclusive, um exemplo de que um problema no Morro dos Cavalos acaba inviabilizando aquilo que a gente quer, que é o fluxo pelo contorno viário. Então, uma coisa está ligada à outra. O crescimento do nosso estado está ligado à infraestrutura. Sem dúvida, essa via paralela é fundamental e interessa a todos os estados. Então, olha aí, é a hora de agirmos regionalmente em termos de estados, região sul, do país e ir lá e pedir realmente de volta aquilo que nós enviamos para lá. Quando eu falo para o centro do país e para o governo federal, a centralização dos recursos que a gente gera aqui. Gadot, o que te parece essa união dos governadores em termos de temas pontuais que interessam à região sul e sudeste, mas que estão localizados, por exemplo, no estado, como é o caso agora da rodovia paralela? É, esse tipo de mobilização é essencial. só dessa forma que esses projetos vão sair do papel. Volto a repetir, independentemente de ideologia, de partido, de que lados eles estão. Acho que o Brasil tem que aprender isso. Espero que isso esteja acontecendo. muito bem. O segundo bloco do Edição Extra dessa semana, que conta com a presença brilhante da Maria Helena Pereira e do Fábio Gadotti, fica por aqui. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique conosco. Estamos de volta com o Edição Extra dessa semana. Conosco aqui a Maria Helena Pereira do site marialenajorn.com.br e o Fábio Gadotti do site fabiogadotti.net Muito bem, Maria Helena, Fábio e nossos queridos ouvintes e internautas, telespectadores e internautas. Em um movimento muito interessante que aconteceu na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, coordenado pelo presidente e deputado Mauro de Nadal, do MDB, que visa dar uma amenizada, dar uma galvanizada nessa questão da polarização nacional que também atinge a política catarinense. O deputado tem dito que é um antídoto catarinense para a polarização. Mudança na Constituição Estadual conseguiu criar um incentivo para que deputados de partidos que se odeiam trabalhem juntos. A criação de seis bancadas regionais suprapartidárias foi uma solução desenhada para que deputados de um dos estados mais polarizados do país em vez de apenas buscar a lacração em cima um dos outros também consigam cooperar e levar benefícios concretos aos seus eleitores. O movimento foi articulado pelo presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, e os parlamentares emendaram a Constituição Estadual e reservaram 25% dos recursos orçamentários que conseguirem economizar a cada ano para essas emendas de bancada. No primeiro semestre de 2024 foram 30 milhões de reais, 5 milhões para cada região, direcionados a necessidades tão diversas quanto a reativação de um hospital, a reforma de um complexo do SESI e a compra de equipamentos para a defesa civil da capital em Florianópolis. Fábio Gadotti, golaço aí do presidente Mauro de Nadal, está na hora de virarmos algumas páginas, olharmos para o futuro e buscarmos a união e convergência nas pautas macro e principais para a sociedade catarinense. Sim, perfeito. É um modelo bem interessante. Primeiro que acaba dando um destino adequado ao dinheiro economizado pela Assembleia. Segundo, estimula uma discussão pertinente e assertiva entre deputados de partidos diferentes, que pensam diferente, que estão em polos diferentes falando do ponto de vista político e ideológico. E terceiro, são os representantes dessas bancadas que conhecem muito mais propriedade às mais urgentes e permitem um consenso, permitem que os recursos mais vultuosos consigam ser investidos em obras importantes e que, às vezes, há muito tempo a comunidade pede, clama e o governo do estado não consegue atender, por exemplo, algumas prefeituras. É um modelo bem interessante que eu acredito talvez, não sei se já existe em algum Assembleia estadual, imagino que não, e que deve ser replicado. Maria Helena Pereira, deputado Mauro de Nadal, que caiu como uma luva muito bem na presidência da Assembleia Legislativa, aí dando essa coordenada, tentando dar uma guinada e uma iniciativa muito acertada e que merece apoio. É um espírito de um estadista se manifestando em vários momentos e esse é um deles, porque chega de polarizações e é tão bonito a gente ver numa solenidade de entrega de uma determinada obra vários parlamentares de várias bancadas, adversárias, às vezes, em alguns momentos como os eleitorais, mais unidas quando o propósito é único de levar aquele benefício a uma comunidade. A gente falava da importância da união no bloco anterior de propósitos e esse é mais um exemplo e é um exemplo que o parlamento dá e nesse momento também tão importante que estamos discutindo no Congresso Nacional a questão das emendas, tanto via PIX, quanto aquelas que são impositivas, houve aí a interferência, eu preciso usar esse termo, interferência do STF nessa questão, mas é um momento, inclusive, de falarmos da importância dessas emendas que talvez a população não tenha o conhecimento completo do quanto elas são importantes. Importantes porque os parlamentares, quem são os parlamentares? São aqueles que estão lá nos representando. Então, se eles estão nos representando e conhecem as nossas regiões, nada mais justo do que a eles seja atribuída a missão de contemplar as regiões do Estado com recursos importantes e bem destinados. E isso realmente é um exemplo que o nosso Estado está dando ao país. Claro que é sonhar que no Congresso Nacional pudesse ter tamanho a união, nesse sentido. São 514, né? 513. 513. É, 13 cabeças que pensam completamente diferentes e, infelizmente, manifestam interesses completamente distintos que, muitas vezes, são aqueles que nós realmente queremos. Mas acho que Santa Catarina, sim, dá um importante passo, um exemplo de que é possível trabalhar juntos pelas regiões e a criação das bancadas e esses recursos chegando às bancadas para que elas, por si só, definam a importância e onde aplicar, eu achei dista disso. Muito bem, Fábio Gadotti, 30 milhões já foi o primeiro aporte a essas bancadas, muito provavelmente com o sucesso dessa iniciativa, esses recursos, inclusive, devem aumentar, fortalecendo o projeto, a iniciativa do deputado Mauro. Ah, com certeza, com certeza. E eu imagino que as próprias comunidades, todas as regiões do Estado, percebendo o projeto, percebendo os benefícios do projeto, acaba, vai ser mais um símbolo para que ele continue, lógico, revertem benefícios para a comunidade, veja só, se eu não me engano, a bancada do Vale, me corrija se eu estiver, me corrija se eu estiver equivocado, decidiu por investimentos na questão da prevenção, a enchente, a mitigação dos problemas causados pelas mudanças climáticas. é uma unidade número um, praticamente, da região. E quanto mais recursos de atenção para o poder público dar para esse assunto, melhor. Muito bem. Maria Helena Pereira, nosso parlamento catarinense, vou denoticiar aqui, está completando 190 anos de criação de fundação. O ano de 2024 está marcando os 190 anos do surgimento do poder legislativo catarinense. Nesses quase dois séculos de história, o Parlamento acompanhou as modificações da economia, da sociedade e da política estaduais e tornou-se relevante para a população, apesar dos inúmeros percalços vividos nessa longa trajetória. Para marcar a data, a agência AL, em parceria com a TVAL, veicula nesta semana uma série de reportagens especiais sobre o tema. A primeira matéria, a ser veiculada nesta segunda-feira, apresenta um rápido histórico do Parlamento catarinense. Vamos para os primórdios. A Lei nº 16, de 12 de agosto de 1834, pode ser considerada o embrião do Parlamento catarinense e, por consequência, nos demais legislativos estaduais. À época, a regência trina permanente, que governava o Império no intervalo entre a abdicação de Dom Pedro I e a posse de Dom Pedro II, fez uma espécie de reforma da primeira constituição do país, redigida em 1824, há 200 anos, portanto, para dar mais autonomia às províncias, possibilitando a criação das assembleias legislativas provinciais. Maria Helena, a nossa vida, a vida do catarinense, passa pelo Parlamento estadual, 190 anos, quanta história. É, como você disse, quase dois séculos e, antes que eu esqueça, eu já quero fazer esse apelo a quem nos assiste, que busque pela programação da TV Aula ou por meio dos canais digitais, como o próprio YouTube da Assembleia Legislativa. O primeiro material que já estava vinculando, da minha chará, Maria Helena Sares, que fez esse levantamento, a edição desse trabalho, fantástico, a gente já consegue ter uma ideia de tudo, desde essa data que você falou, agosto de 1934 até os dias de hoje, as transformações no nosso país, como foi em pleno período de tantas inconstâncias, como você disse, como é que surgiu o Parlamento, na época, teve que sair do império, vamos dizer assim, eu não sou uma experta na área da história, mas eu sei o quanto a história é importante que a gente reviva, conheça, para até valorizar os ganhos que nós temos hoje. Então, vamos pegar aqui um exemplo que me interessa diretamente, que é a própria mulher, a ascendência da mulher nos parlamentos, quando conseguimos votar, que foi, na verdade, em fevereiro de 1932, foi que aconteceu a permissão, não é na Constituição de 1934, que a mulher passou a votar. No caso de Santa Catarina, a primeira mulher e a primeira negra, Antonieta de Barros, a ser eleita para o Parlamento catarinense, chegou, inclusive, a presidir algumas sessões da Assembleia Legislativa, fazendo essa ascensão das mulheres ao poder. É muita história, o Gadotti também conhece, ali o Museu de Florianópolis, foi a primeira sede, na verdade, da Assembleia Legislativa, era uma sala, era uma sala, na verdade, e hoje a estrutura que se tem é a importância desta estrutura para a vida de todos nós. é a primeira estrutura descentralizada que a gente teve, esses ganhos todos para a sociedade, essas revoltas regenciais, tudo isso está relatado no material riquíssimo que a Assembleia levantou para fazer enaltecer e fazer chegar à sociedade toda esta memória. eu convido ainda a todos que nos assistam a conhecer, se possível, na capital, dentro da sede do parlamento, o centro de memória, como o nome já diz, a memória, a memória catarinense, leis importantes que estão ali, que foram resgatadas, o material todo selecionado, resgatado. Então, acho que conhecer a nossa história realmente é viver o presente muito mais intensamente, sabermos a origem, as origens, as origens das leis, as origens do parlamento, eu acho que a Assembleia Legislativa está realmente de parabéns por não ter deixado não essa data passar em branco, só aí, daqui a pouco um card nas redes sociais, não, um trabalho intenso de levantamento histórico, que é importante para todos nós e, por certo, também será disponibilizado para escolas que têm que saber o que aconteceu e como chegamos ao modelo que é hoje. Muito bem, a Assembleia na área de comunicação quando se dedica a produzir materiais especiais faz produções impecáveis, imperdíveis e certamente vou acompanhar, viu, Maria Helena, vou assistir que certamente são imperdíveis. Fábio Gadotti, 190 anos de história começou ainda sob Dom Pedro II, império, não havia veículo automotor, telefone, era outro mundo e o parlamento já estava lá. Fabião, o que falar depois dessa manifestação da Maria Helena tem um pouco a falar, mas eu só quero dizer o seguinte, que como é importante que a gente conheça a nossa história, saber o que nos moldou como nação, como Estado, enfim, como cidadão. E esse levantamento da Assembleia concordo plenamente com a Maria Helena, dá essa dimensão, mostra como começou e todo o levantamento e a evolução da Assembleia em cada época do Brasil, em cada momento histórico, relembra, por exemplo, a época da Estadura, com deputados cassados, mostra que a Assembleia foi evoluindo tecnologicamente ao longo dos tempos, que evoluiu também no jeito de falar com a sociedade, dialogar, evoluiu e acompanhou as transformações comportamentais da sociedade, enfim, sempre com mais transparência, enfim, é um levantamento muito interessante que mostra os acertos e também equívocos e assim, todas essas, tudo isso nos ajuda a melhorar, aperfeiçoar e a seguir nessa projetória. Então, eu só tenho a parabenizar a Assembleia pelos 190 anos e por lembrar a data dessa forma, dando informação e mostrando aí, resgatando essa história da forma como a Assembleia está resgatando. Para esgotar o tema, Maria Helena e Fábio, um minutinho para cada um. A Assembleia Legislativa é onde realmente se equilibra o poder judiciário, o poder executivo e é onde realmente a sociedade tem voz e vez, né? Então, e é bom a gente elogiar e sempre acompanhar quando a Assembleia se abre à sociedade, a sociedade passa a participar do que acontece no Parlamento e a conhecer o que é feito no Parlamento e eu dou como exemplo o programa Parlamento Jovem que acontece anualmente na Assembleia Legislativa. É impressionante como esses jovens de várias escolas do Estado que são selecionadas a participar, eles passam a fazer as atividades de um parlamentar por um dia, é fantástico, desde as comissões até o plenário, apresentam projetos, aprovam projetos, alguns inclusive sancionados viram lei, como eles chegam com total desconhecimento do que é a Assembleia Legislativa e o que faz e como eles saem encantados e realmente mobilizados sobre aquilo. Muitos, a gente tem essa tendência ao generalismo, acha que lá ninguém trabalha, que os deputados não fazem nada, se não estão na sessão plenária nada está acontecendo e eles acabam vivenciando isso e levando para as suas comunidades essa riquíssima experiência. Então, o parlamento, ao longo desses quase dois séculos, a gente vê essa evolução, o que antes nem acontecia, passando a acontecer lentamente e hoje se abrindo para que as pessoas realmente possam acompanhar. Eu sou encantada com esses projetos, tipo esse Parlamento Jovem, como muda a visão da nossa sociedade. Fábio Gadotti, a Maria tocou num ponto, num projeto que é o Parlamento Jovem, que é realmente exemplar, mas a Assembleia Legislativa de Santa Catarina também tem essa marca de acolher, trazer a sociedade para dentro do Parlamento. Sim, eu ia mesmo citar o projeto de sessão itinerante que acabou de ser, a Assembleia acabou de fazer uma rodada de sessões pelo interior do Estado, importante para aproximar e para que as pessoas entendam como é que funciona o Parlamento, concordo plenamente com a Maria Helena, muita gente não tem ideia, fica distante, daí a Carta acaba eventualmente criticando, mas é importantíssimo que as pessoas percebam que todas as decisões tomadas na Assembleia Legislativa influenciam de uma forma ou de outra o dia a dia do cidadão catarinense. Então, por isso que é importante que as pessoas participem, acompanhem, façam sugestões, para que o debate seja cada vez mais rico. E só quero terminar, concluir a minha fala, novamente, parabenizando pelos 190 anos da Assembleia e que o debate seja cada vez mais rico e para a sociedade catarinense a despeito das eventuais divergências políticas ideológicas. Muito bem, quando os convidados são de altíssimo que late, passa rápido. A edição extra dessa semana vai terminando por aqui. Tivemos a companhia brilhante, a participação brilhante da Maria Helena Pereira do site marielenajorne.com e do querido amigo Fábio Gadotti do site fabiogadotti.net Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!